Hello, guys! Here's teacher! How are you? Como vocês estão? I hope everyone is ok. Espero que todos estejam bem e estão preparados, animados para mais uma vídeo e atividade de inglês. Hoje eu vou ajudá-los a dar continuidade aos exercícios da Task 1, da tarefa 1, da parte A do nosso livro. O projeto que a gente começou juntos em aula síncrona, o The Body Project. Ok? Vocês fizeram, na última aula sobre esse projeto, as pages 48 e 49, as páginas 48 e 49. It was very good! Ficou muito bom! Congratulations pela dedicação, pelo empenho e capricho de vocês. Realmente, it was very good! Ficou muito bom! E hoje, então, a gente vai finalizar com as pages 50 and 51, páginas 50 e 51. Vocês vão precisar, então, do seu livro de inglês, tesoura, cola, lápis de cor, a cor na preferência de vocês, e uma folha de rascunho, uma folha aí à parte, que eu já explico para vocês para que vai servir. Ok, guys? Open your books, abram seus livros, então. Page 50, página 50. Eu vou mostrar aqui os exercícios no livro da teacher, explicar o passo a passo e também mostrar o produto final, como os exercícios vão ficar aí quando vocês terminarem, tá bom? Let's go, então. Aqui vocês vão recortar o flapbook e colar os sentidos, então, rotular ou escrever cada sentido. Vamos por partes, tá? Flapbook, pessoal, é esse tipo de atividade que vocês precisam manusear, uma atividade interativa. O daqui, por exemplo, para vocês saberem o que significa essa imagem, vocês precisam levantar a faixinha e ler o que está embaixo, tá? Então, precisa pôr a mão na atividade. Isso que é flapbook, uma atividade interativa. O flapbook do exercício de vocês, vocês vão encontrar na página 103. Vão lá na página 103, ó, eu vou mostrar aqui. É essa página que vocês vão encontrar. E esse é o flapbook, My Five Senses, meus cinco sentidos. E aí, vocês vão recortar, como sempre, na linha pontilhada, e onde tem a tesourinha indicando. Primeiro passo, vocês recortam aqui o quadrado por inteiro, tá bom? Então, recortam o quadrado por inteiro. E a segunda parte é vocês recortarem cada faixinha, mas sem tirá-la por completo. Vocês vão cortar, ó, de uma ponta até a parte laranja. Da ponta até a parte laranja. E assim por diante. Não vai cortar por inteiro. Vai deixar esse pedaço todinho da faixa laranja intacto, ok? Vou mostrar aqui, ó. Vai ter a parte indicando em cor cinza, glue here, cola aqui. Vocês vão colar somente essa parte. Aqui tá colado. E essa aqui vai ficar solta. Todas essas faixinhas em amarelo vão ficar soltas, tá? Vocês vão recortar só até aqui. Para que vocês possam, como a teacher falou, levantar e ver o significado embaixo. Então, esse é o primeiro passo. Recorta e cola essa parte laranja, só essa parte do flap book. Segunda parte. Os adesivos dos senses. Os adesivos dos sentidos. Vocês vão pegar esses adesivos na página 140. Vão lá agora na página 140. Vocês vão encontrar aqui, nessa imagem. E vão retirar ali os adesivos dos cinco sentidos. O olho, o nariz, o ouvido, a mão e a boca. Tira lá os adesivos. Volta para a página 50. Vocês vão colar esses adesivos na ordem que vocês quiserem, tá bom? Vai ter o espaço indicando. Vocês vão colar cada sentido nesse espacinho. A ordem fica a critério de vocês. Essa é a segunda parte. E a terceira e última é vocês rotularem ou escreverem cada um desses sentidos em English. Teacher não me lembra como escreve. No problemas. Tem aqui, ó, o nosso quadro amarelo de dica. Estão cinco sentidos aqui. Vocês vão escrevê-los debaixo de cada adesivo na ordem que vocês colaram. A teacher escreveu aqui, ó, na ordem que ela colou. Tá vendo? Bem simples e gostoso de fazer, né? Para ajudar vocês, vamos relembrar quais são os five senses. Vamos lá. Hearing, audição. Sign, visão. Smell, olfato. Taste, paladar. Touch, tato. Ok? É só escrever de acordo com a ordem dos adesivos. E aqui nesse balãozinho, uma dica para vocês. I can taste chocolate with my mouth. Eu posso provar, saborear o chocolate com minha boca. Tá? Dando um exemplo aí para vocês do touch. Do touch, não. Perdão. Do taste. Do sentido do paladar. Ok, guys? Muito bem. Vamos passar então para a page 51. Página 51. Que nos diz o seguinte. Can you feel your name? Você pode sentir o seu nome? O exercício número 1 diz o seguinte. Color the letters of your first name. Pinte as letras do seu primeiro nome. Nesse exercício, pessoal, olha que bacana. Vocês vão conhecer o sistema Braille. Braille é o sistema de escrita tátil ou com os dedos, utilizado por pessoas cegas ou com pouca visão. Pessoas cegas ou com pouca visão, o pessoal leia sentindo as letras que formam as palavras com os seus dedos. E aqui vocês vão experimentar brevemente isso. Vão escrever e depois ler com os dedos de vocês o primeiro nome de vocês. Ok? Para começar, vocês vão precisar pegar um modelo das letras do alfabeto em Braille na página 105. Vão lá, por favor, na página 105. Vocês vão encontrar aqui essa imagem. Esse é o alfabeto em Braille. Os pontinhos em vermelho simbolizam as letras, ok? Cada letra tem uma quantidade de pontinhos e uma posição diferente. Primeiro, recortem lá esse modelo. É só recortar todo o retângulo a princípio, tá bom? E aí, volta lá para o exercício. Esse aqui, como dito, vocês vão precisar pintar as letras do primeiro nome de vocês. Aqui, a teacher pintou do nome dela. Então, o exercício de vocês não vai ficar exatamente igual, ok? Vocês vão fazer com o primeiro nome de vocês. Só o primeiro. Mas a teacher fez aqui para vocês verem como deve ficar. O nome da teacher, da Yane, como vocês sabem. E cada quadradinho representa uma letra. Meu nome tem seis letras, então vão ter seis quadradinhos. E aí, observando o modelo, vocês reproduzem aqui no exercício. Vamos lá. A teacher colocou, então, a primeira letra, que é a letra D, tem esse formato. Três pontinhos nessa posição. Então, a teacher olhou o modelo e reproduziu aqui. Letra D. Segunda letra, letra A. Reproduzi aqui. Letra I. Letra A de novo. Letra N. Letra E. Eu escrevi o meu nome em braile. É isso que vocês vão fazer aí. Escrever o nome de vocês em braile. Escolha uma cor de lápis de cor. Olha o modelo, reproduza a letra. Olha o modelo, reproduza a letra. E assim por diante. Tudo bem? Exercício dois. Aqui vocês vão recortar e perfurar as letras do seu nome. Então, colar e os sentir. A gente vai fazer uma adaptação para pular essa parte de perfurar. Não queremos nada que possa machucá-los, tá bom? Então, ao invés de perfurar para a gente sentir, a gente vai usar aquela folhinha que a teacher falou de rascunho à parte e fazer dela várias bolinhas. Isso mesmo. Ao invés da gente ter que furar as letrinhas, a gente vai colar pequenas bolinhas em cima dos pontinhos para fazer um relevo e ser possível a gente sentir as letras. Tudo bem? A teacher fez o exemplo aqui de novo do nome dela. Vocês vão pegar de novo lá aquele exemplo do alfabeto. Esse aqui. E agora vocês vão colar individualmente cada letra do primeiro nome de vocês. Então, vocês vão recortar somente as letras do seu primeiro nome. Como a teacher fez aqui. E aí vocês vão colar ela, colar essas letras na ordem. Teacher, meu nome tem duas letras iguais. O da teacher também acontece isso. Tem dois A's. Então, como é que a teacher fez? Eu colei o primeiro e aí quando apareceu outro A, já que o alfabeto só tem um modelo para cada, a teacher reproduziu pintando novamente. Igual a teacher fez aqui, eu deixei um espacinho, escrevi que é a letra A e fiz uma bolinha. Porque a letra A em braille tem só um pontinho do lado esquerdo. Está vendo? Então, eu reproduzi pintando. Se acontecer isso no nome de vocês, tiver mais de uma letra igual, vocês podem reproduzir assim, pintando. Então, vamos lá. A teacher colou o D, o A, o I, reproduzi o A de novo, o M e o E. E aí, ao invés de furar os pontinhos que estão em vermelho, que representam cada letra, a teacher pensou assim e vocês devem fazer assim. Pega aquela folha avulsa de rascunho, corta, faz pequenas bolinhas e cola em cima de cada pontinho. Foi bem gostoso de fazer também. O D são três letras nessa posição, a teacher colou três bolinhas na posição. O A, uma bolinha no canto esquerdo, colei, o I, duas na diagonal e assim por diante. É só colar em cima dos pontinhos vermelhos, tá bom? E aí, vocês vão poder fazer o final do exercício, que é sentir o nome de vocês. Como as bolinhas vão ficar em relevo, vocês vão conseguir passar o dedo de vocês e sentir cada letra. Essa é a ideia do exercício, tá? Então, no primeiro, vocês vão escrever a letra em braile, o nome em braile e no segundo, vocês vão ler o nome de vocês em braile. Sugiro que quando vocês forem fazer a parte de sentir, feche o olho de vocês e sintam aí com paciência, devagarinho, para vocês terem essa experiência, tá bom? Então, aí usando a touch, o tato de vocês, para conhecer o nome de vocês em braile. E por fim, para terminar a atividade de hoje, o exercício número 3, play the game, mais um joguinho aí para vocês, que nos diz assim, essas são as instruções. Fill a bag with different objects. Enche uma bolsa com objetos diferentes. Choose another team to play. Escolha outro time para jogar. No caso, escolha um parceiro, alguém aí na casa de vocês para jogar. O outro time, o parceiro aí de vocês, adivinha os objetos com seus olhos vendados. É uma brincadeira aí, pessoal, também para exercitar o touch, o tato, tá bom? Vocês vão pegar uma bolsa, pode ser também uma sacola, uma caixa, o que vocês tiverem aí à disposição e vão colocar nela objetos, uns 3, 4 objetos de diferentes formatos e texturas. Que tipo de objetos, teacher? O exercício trouxe aqui alguns exemplos. Essa bola de bilhar aqui é um round, um objeto redondo. Smooth, essa pedra, é um objeto liso, bem suave. Rough, essa concha, é um objeto áspero. Então, um objeto de diferentes formatos e texturas. Vejam aí o que vocês têm na casa de vocês e coloquem dentro dessa bolsa, sacola ou caixa. E aí, qual é a brincadeira? O seu parceiro vai ter que ir com os olhos vendados, tá bom? Feche os olhos ou coloca um paninho nos olhos. Feche os olhos, enfiar a mão nesse saco, nessa bolsa e com a mão puxar e tentar adivinhar que objeto é esse. Vai apalpar o formato, perceber a textura e tentar adivinhar. Ok? Bem divertido, né? E aí, depois pode inverter os papéis. O seu parceiro pega novos objetos aí na casa de vocês, enche novamente a bolsa e você tenta adivinhar com o seu touch, com o seu tato. Acho que vai ser bem divertido também, tá bom? O balão nos diz o seguinte aqui. What does the object feel like? Como são os objetos? Vocês que vão dizer aí fazendo essa brincadeira. Ok, guys? Espero que vocês se divirtam. Have fun. Vocês terminando os exercícios, please mandem as pictures, as fotos para a teacher ver como ficou. Fotos dos joguinhos não precisa mandar, mas espero que vocês façam aí e se divirtam brincando um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Isso é o que eu propus para hoje. Sempre carinho, dedicação e capricho. Espero que vocês gostam e tenham prazer em realizar essa atividade. Obrigada pela atenção. Thank you. E nós nos vemos numa próxima aula. Bye, bye, guys!